Olá galera novamente aqui no canal fazer outro reaction, mas antes de começar, primeiro link na descrição meu canal de rap, isso mesmo eu tenho um canal de rap de emoção de anime, vai lá confere se inscreve lá pra gente bater a meta de 1k, estamos nessa meta, então só vai e confere lá se inscreve lá pra gente bater essa meta o mais rápido possível, tá bom? vamos dar continuidade aqui a Dragon Ball Kakumei do canal do A Sociedade Z No torneio entre o universo 6 e 7, Champa optou por Rito sendo a sua arma final para a garantia de uma possível vitória do seu universo, mesmo sendo derrotado por Goku no final o respeito e admiração de Rito transcendeu a barreira comum no seu universo e até mesmo o vilão Frost decidiu ir atrás dele na adaptação de Dragon Ball Kakumei e dando continuidade aos eventos passados, esse capítulo começava num ambiente pantanoso onde uma criatura humanoide começava a sair da água, de longe Rito e Frost observavam um inimigo prestes a sair do lago, mas de repente a criatura submergia, ele disparava pelo lago e ficava nadando de um lado para o outro, até que finalmente ele parava e dizia e estive nadando a toda velocidade por mais ou menos 20 minutos com certeza despistei eles, mas quando a criatura olhava para trás, ele via Rito parado prontamente a criatura decidia atacar, mas Rito usava seu atraso temporal desacelerando o tempo na qual aqueles ataques corriam quando um chegava de surpresa, ele facilmente se esquivava mas como um bumerangue, o ataque voltava mas um disparo de energia acertava aquele ataque voltei, estava vendo se estava certo aqui, mas está certo corriam quando um chegava de surpresa, ele facilmente se esquivava mas como um bumerangue, o ataque voltava mas um disparo de energia acertava aquele ataque era Frost dizendo não precisa me agradecer e tu olhava para Frost e sem olhar para o seu inimigo, ele o finalizava ou seja, ele não precisava de ajuda ali e assim galera, o dia foi passando eles foram para o planeta Dal um lugar com paisagens e raízes no céu lá um ser da raça de Frieza e Frost era o próximo alvo do assassino do universo 6 mas quando ele iria finalizar outro disparo acontecia era Frost, atacando o seu alvo e tu olhava irritado e Frost dizia é muito fácil ser assassino e tu não gostava daquela atitude segurava o mesmo pelo braço e Frost continuava o que foi? não consegue mais acertar os seus alvos? ou será que eu sou melhor do que você? e tu apertava o braço de Frost e dizia eu serei claro daqui em diante você vai me deixar em paz Frost suava frio e pensava caramba, isso dói e ele dizia é o seguinte eu vou aceitar isso sob uma condição ele recuava e dizia que prove sua superioridade e lute comigo a cena cortava para o palácio do grande sacerdote e lá da Xincã repousava mas os sons pesados de passos o incomodavam quem chegava era um dos guardas dizendo o que dizia sumo sacerdote eu tentei encobrir da melhor forma mas eles irão descobrir cedo ou tarde da Xincã dizia está tudo bem não se coloque mais em perigo o guarda saia e da Xincã voltava a se incomodar com aquele som a cena ia para o planeta Vermude lá Gohan, Shiren, Copo, Tispo e Marcarita observavam a situação de Belmond onde Marcarita tentava recuperá-lo de alguma forma pois o ritual de transferência para Topo é algo que exigiu muito do corpo do antigo deus da destruição Gohan perguntava se ficaria tudo bem Giren ficava sem saber por um tempo até que ele dizia a Marcarita não tem o direito de trazê-lo de volta à vida nem ignorar seus anos como Hakai Shin de uma só vez porém ainda resta esperança talvez ele consiga permanecer conosco isso é o máximo que Marcarita pode fazer por ele agora Gohan dizia eu entendo mas ei eu sei que não é o melhor momento só que eu estou aqui porque compartilho o mesmo senso de justiça que vocês é por isso que eu gostaria de pedir para me juntar à tropa do orgulho Giren dizia que era uma péssima hora para ele pedir aquilo e Gohan já se desculpava Giren notava aquela humildade e dizia que não tinha problemas mas Topo falava ouça Gohan estamos tensos por termos apressado o ritual de imortalidade divina mas não aceitaremos sua falta de noção Giren falava mas podemos deixá-lo na tropa do orgulho por um simples pedido primeiro você deve nos seguir numa missão e assim iremos te avaliar Gohan topava e nessa hora Dispo pedia para eles fazer silêncio ele escutava algo vindo de Belmondi e dizia para todos que estava escutando a recuperação do mesmo todos escutavam aquilo e Topo se emocionava que bom que ele estava bem a cena cortava para o planeta Terra mais especificamente na Ilha Monstro lá uma nave espacial chegava do céu e pousava 17 que estava na ilha percebia a situação e nos eram aí rapaz finalmente apareceu o homem 17 que parece que esqueceram o homem finalmente apareceu vamos ver aqui qual rapaz passou o homem 17 aqui mostrado a fumaça do impacto se alastrando pela ilha de lá um homem saia era Paparone aquele que controlava todas as formas de vida artificialmente inteligentes do universo 3 ele pegava um dispositivo localizando o Android 17 mas ao se dar conta o Android estava em cima dele dizendo olha só você é o cara do universo 3 peparame não é mesmo? o Android tomava um susto o que tinha acontecido? seu rastreador tinha indicado que ele estava distante mas nessa hora o rastreador apitava ou seja o Android se moveu antes mesmo do radar capitalo o viajante do outro universo caraca isso é um feito de velocidade muito grande né porque ele foi mais rápido que um captador de reconhecer onde a pessoa está né intenso né vamos ver qual a participação aqui pelo visto o 17 ainda está no universo 7 ele não está em nenhum outro universo como os outros saíram os guerreiros lá sorria e dizia não é Peparame eu sou Paparone eu estou aqui porque eu vim te convidar a se juntar a mim o que acha? para vir até você eu precisei criar um Android baseado no DNA do Kaioshin do meu universo 17 dizia pelo jeito você pegou meu DNA também não é mesmo? Paparone falava sim apenas um fio do seu cabelo 17 dizia nunca mais faça isso e eu não tenho interesse na sua proposta Paparone insistia pense bem como irá proteger a sua família meu caro 17 continuava recusando mas Paparone continuava insistindo deixa de ser arrogante faz ideia de quem são os nossos inimigos dessa vez? 17 saia andando e dizia isso não me importa se a hora de morrer chegar que assim seja mas ao dizer isso galera crianças chegavam chamando o Android por papai era Safir e Per os filhos do Android 17 a mulher dele apareceu cara que que eu tenho que ver se a hora de morrer chegar que assim seja mas ao dizer isso galera crianças chegavam chamando o Android por papai era Safir e Per cara muito engraçada essa filha mais nova do Android 17 aqui está aparecendo um pouco o Gohan com a mistura de de Pan né essa mais velha aqui mas está engraçado esse Android 17 mirim aqui os filhos do Android 17 a mulher dele aparecia e se desculpava ela dizia que eles foram dar uma volta mas acabaram escutando a conversa a criança começava a chorar com medo de morrer eventualmente e nessa hora o Android começava a refletir ele virava para Paparone e dizia muito bem qual será o plano assim pessoal um mês se passou e no universo 11 Gohan caminhava por uma noite chuvosa sentados próximos de lá estava rirendispo observando o mesmo caminhando em direção a uma torre na frente dessa torre dois guardas faziam a segurança armada eles percebiam Gohan vindo em suas direções chamava sua atenção e nessa hora um grupo de garotas passavam batendo papo por Gohan e quando elas saiam da frente o híbrido Sayajin já não estava mais lá Gohan estava no céu parando em cima de uma torre e buscando uma melhor forma de entrar que não fosse pela força bruta ele achava uma janela entrava no local e perguntava onde ele deveria ir Jiren respondia à distância para o quarto 128 lá estará um frasco verde em cima de uma pequena caixa mas lembre-se isso é um vírus devastador dê o seu melhor para que ele não caia nas mãos de erradas se isso acontecer as guerras dos países vizinhos serão intensificadas Gohan ia passando de quarto em quarto procurando e ele começava a pensar que pressão se eu falhar países ou até mesmo um continente sofrerão com o meu erro vamos eu só tenho uma chance ele finalmente entrava no quarto 128 mas havia vários engravatados na sala um deles perguntava quem era Gohan e o mesmo falava eu sou o fiscal financeiro eu vim fazer uma auditoria mensal ele percebia galera que o frasco estava ao seu lado e pensava papai o que você faria no meu lugar e nesse momento galera Gohan se distraia o que Goku faria Goku ia querer lutar com todo mundo aí na moral o Goku faria isso certeza não tem jeito pensando no que o seu pai diria para ele que consistia em avaliar a força de todos os adversários ali em seguida derrotar o mais poderoso assim os outros fugiriam de medo e ele ficaria sozinho com o frasco Gohan dava risada pensando naquilo e dizia a todos senhores eu fiz as contas e está tudo em ordem porém ele jogava uma bomba de luz que explodia e ele corria pensando me desculpa papai mas eu prefiro resolver as coisas sem precisar machucar ninguém ele descia a escada suando em alta velocidade virava o local correndo mas na entrada os guardas estavam aguardando ele via os outros atrás e Gohan estava cercado a cena cortava para momentos depois onde Jiren dizia que fazia 30 minutos que o Gohan não dava notícias mas Caceral ligava e trazia boas notícias porém elas não envolviam Gohan mas o senhor Belmonte havia felizmente acordado e nos era mostrado o antigo deus da destruição dizendo vai ser preciso muito mais do que isso para me derrubar especialmente agora dá para rolar uma guerra de proporções multiversais a cena ia para o planeta Creepy lá o Iz assistia ao treinamento de Goten e Tranks mas ambos não acertavam o controle Tranks dizia que Goten estava sendo um problema e o mesmo concordava e tentava se focar pois percebia algo diferente nessa hora e nos era mostrado Goten entrando num lugar mentalmente onde havia uma porta gigante ela o aguardava dentro do seu interior o híbrido Sayajin se perguntava o que tinha do outro lado da porta ele sentia aquela pressão e de repente a sua atenção era chamada por Tranks ele acordava mexia sua cabeça e explicava que Tranks tinha atrapalhado pois dessa vez ele pôde ver uma porta na sua cabeça o Iz sorria e Tranks perguntava do que ele estava falando Goten dizia que não sabia explicar muito bem o Iz observava eles conversando e Goten continuava sem o poder do Goten tudo é mais difícil do que eu imaginava mas acho que temos que enxergar além das nossas forças o Iz sorria e pensava é, eles estão começando a aprender a cena ia para o planeta Terra lá na casa de Gohan onde Pan saia à noite voando em busca de treinamento pois Piccolo havia dito que ele estava treinando na floresta sudoeste a cena ia para o próprio Piccolo que dizia a Pan irá chegar em minutos então vamos começar me mostrem o quanto evoluíram nesses dois anos Saonel e Pilina se preparavam e diziam pode apostar que você vai ver nós desenvolvemos uma nova técnica a cena cortava para 20 minutos depois onde Pan finalmente chegava lá ela via Piccolo aumentando seu Ki ao lado de Saonel e Pilina fazendo o mesmo os três Namekuseidins estavam feridos mas Piccolo dizia animado eu irei admitir eu pude aprender algo interessante sobre a nossa raça os dois sorriam e Pan se animava pois ela iria treinar junto nessa hora a cena retornava para um mês atrás onde o combate de Rito e Frost havia acontecido lá ambos se encaravam pois o combate iria começar e o narrador dizia a pressão sobe de pouco a pouco o primeiro que realizar um ataque tem grandes chances de sair o vencedor pois no nível atual qualquer movimento pode ser decisivo e de repente Rito erguia a mão quando Frost se dava conta ele estava sendo acertado e ele pensava o que foi isso? foi do nada é como se a mão dele estivesse apertando meu coração meu corpo está paralisado que droga mas eu preciso resistir ele forçava conseguindo sair do ataque de Rito e gargalhava em seguida dizia essa foi por pouco agora eu devo te contra atacar ele acelerava aparecia atrás de Rito e dizia creio que me enganei você não odeia sua vida na verdade adora destruir a vida das suas vítimas ele ia agora para frente de Rito e o golpeava bem no coração mas de repente Rito acelerava várias imagens suas começavam a aparecer todas erguiam a mão com o que exalando e atacavam Frost saia do golpe e pensava ufa essa foi por pouco mas ao se dar conta galera a sua perna já não estava mais lá estava arrancada e lucha e Frost pensava perdi ah tá acabando entendo sua consciência o que aconteceu e ele desmaiava e assim galera com o safado do Frost levando uma surra o vídeo vai chegando ao fim like pra ajudar é esse Rito aqui que eu quero ver no Dragon Ball Super é esse Rito aqui B10 foda o cara é top cara tu é doido é esse cara aqui que eu quero ver né fala um pouco o Rito no Torneio do Poder porque ele não podia usar os golpes dele de matar já que ele é contratado pra isso ele é pago pra isso ele não podia usar esses golpes mas é isso que eu quero ver é aprofundar mais na força e o quão foda é o Rito o cara mandou bem nessa viu o Frost ficou tipo o que que aconteceu aqui sem a perna do homem esse Rito que eu quero ver papai e mais nada e não esquece primeira inscrição no meu canal de rap fala confere daquela fosse clamoral conferindo pra gente bater a meta de um caixa estamos rumo a essa meta tu só vai e confere e até o próximo Rito e até o próximo Rito